A pessoa que mais perdeu nessa história não pode aparecer. Hoje tem três anos. No passado, estava no colo da mãe, quando os pais foram mortos a tiros. Nos primeiros meses, assim, ele ficou muito violentinho, assim, violento, né? Ele não podia ouvir barulho, assim. Se ouvisse barulho, ele fechava os ouvidos, ele gritava, ele saia correndo. Ele pegava os brinquedos e ficava, pá, vai matar, vai matar. Ricardo Cordeiro tinha 32 anos. Juliane Matos, 25. Ela, vendedora de joias. Ele, sem profissão definida. O casamento de nove anos ia bem, até que tiros de pistola acabaram com os dois. Passava das 11 horas da manhã. Ricardo e Juliane estavam em casa. Um apartamento alugado nos fundos dessa primeira moradia. O portão estava entreaberto. Lá dentro, dois homens trabalhando e um deles, lá no alto, instalando aquela antena. De repente, dois homens chegam, encapuzados. O carro que eles usaram para vir até aqui, a polícia não conseguiu descobrir, porque testemunhas também não quiseram acrescentar muito sobre o que aconteceu naquela manhã. O carro teria ficado próximo à esquina. Os dois homens, portanto, vêm encapuzados, passam pelo portão, observam os homens trabalhando e dizem o seguinte, olha, pode ficar na de vocês aí. O assunto não é com vocês. Fiquem quietos. Ok? Não, tudo bem, tudo certo. Então, tá bom. Ó, quietinho vocês aí. Os homens encapuzados vão lá nos fundos. Eles quebram a porta, entram na casa e vão direto no quarto. O primeiro a ser executado com vários tiros de pistola é o Ricardo. Mas Juliane seria a vítima seguinte. Segundo o que apurou as investigações, ela começou a gritar muito, a pedir socorro, socorro, alguém ajuda, ajuda. Um dos assassinos só mirou a pistola e também disparou contra ela. A polícia também apurou que nesse momento ela segurava o filho de dois anos. A criança começou a chorar bastante. Os assassinos pouparam a vida dela. Passaram aqui pelo corredor novamente, olharam para os dois homens e deixaram um recado. Olha, vocês não viram nada, hein? Ok? Não, tudo bem, a gente não tá nem aqui. Passaram pelo portão e aí foram em direção ao carro onde teria uma terceira pessoa para dar fuga. Para que eles conseguissem sair aqui da região. A polícia foi chamada porque os vizinhos ouviram barulho de tiro. Uma criança chorando muito. Imagine só a criancinha de dois anos assustada. Um vizinho entrou, foi ver o que estava acontecendo. Já pegou a criança, tirou do quarto e ligou para a polícia. Quando os investigadores, a perícia chegou aqui. A cena era muito forte. O casal morto no quarto e a criança no colo de uma vizinha. Os autores dos disparos seriam criminosos profissionais. Analisa o delegado responsável por essa investigação. Primeiro que sabiam que o rapaz estava morando ali. Fazia pouco tempo que ele tinha mudado para casa, tanto é que estava instalando a antena. É frio, né? Desembarcaram, entraram os dois. E friamente executaram os dois dentro da residência. Ricardo tinha passagens na polícia pelos crimes de receptação, adulteração de placas de veículos roubados e porte ilegal de arma de fogo. Ele passou um ano preso na Penitenciária Estadual de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Cumpriu pena por adulterar placas de carros e circular com uma moto roubada. Quando saiu da cadeia, a família fez o possível para que ele mudasse de vida. A primeira vez que ele foi preso, que ele foi condenado, que ele pegou pena, ficou dois anos e meio, e foi uma surpresa. A gente não imaginava o que estava acontecendo na vida dele. Nunca foi de se abrir com a família. Nunca. Aí depois que ele sofreu um monte, a gente, né? Muito conselho, a família toda unida com ele. A gente achou que ele nunca mais fosse fazer alguma coisa desse tipo, né? Que fosse para esse lado, para essa linha, né? E terminou desse jeito, sem a família nem ter noção do que aconteceu, o que houve. Contudo, Ricardo permaneceu envolvido com criminosos, mantendo amizade com bandidos, do tipo que qualquer desacordo é resolvido na bala. O alvo vai para a cadeia ou para o caixão. A polícia e o judiciário também estavam de olho nele. A vítima masculina estava comandada de prisão, expedido pela sétima vara criminal pelo crime de roubo, né? Então a gente presume-se que uma das motivações seja uma briga interna ali entre eles, em razão desses crimes de roubo aí praticados entre eles e seus comparsas. E tem mais. Ricardo estaria envolvido com uma quadrilha de roubo de cargas. Tanto que um dia antes de morrer, ele teria se reunido com os comparsas para roubar uma carreta na região metropolitana de Curitiba. O problema é que entre ele e outros três criminosos, havia uma pendência, uma cobrança. Ricardo queria receber uma dívida de 50 mil reais. E a morte dele seria um acerto de contas. Quem fez isso pode ser gente que no passado foi aliada dele. O que vocês pensam dessa possibilidade? Pode ser. Pode ser. Por quê? Algum acerto. Algum acerto de conta. Ou estavam devendo para ele, ou ele estava devendo. A gente não faz ideia. Duas semanas depois da dupla execução, a polícia recebeu denúncias anônimas. Foi atrás dos suspeitos em São José dos Pinhais. Não conseguiu provar a participação. Quando criminosos não se entendem e se matam, a polícia tem dificuldades de identificar quem puxou o gatilho. E nesse caso não houve a colaboração de testemunhas com os investigadores. As famílias vivem com medo. A mãe e a irmã de Ricardo não querem aparecer. Elas foram ameaçadas no passado. O recado foi direto. Deixem isso para lá. A tia não se cala. No fim da entrevista, é ela quem manda recado. Não para os bandidos, mas para as mães que sofrem com os seus filhos no crime. A gente às vezes fecha os olhos. A gente precisa abrir os olhos para quem está ao nosso redor, porque a gente ama. Se a gente ama, a gente tem que ficar olhando mais, cuidando mais, vigiando mais. Se a gente pudesse ter noção do que estava acontecendo na vida dele, isso não teria acontecido. A gente teria resgatado ele, tirado ele. Antes que acontecesse, nem que tivesse dívida a gente pagava. Se ele estivesse devendo para alguém, a gente ia lá e pagava, resgatava ele, tirava ele. Para estar ele e ela aqui junto com a gente de novo. Então, ficar de olho. Foi para o quarto ver o que está fazendo, internet, ver o que está fazendo. Procurar saber mais.